Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça Se amanhã não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Se amanhã não tem a menor pretensão A alegria que me dá Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber E não tem a menor pretensão